Gente, muito obrigado para os 100 inscritos, olha só que total de inscritos tem, olha só, está com mais de 2 inscritos, deixa eu pausar o voz aqui, pessoal está completando 100 inscritos, agora está com 102 inscritos, há mais de 2 inscritos, muito obrigado galera pelos 100 inscritos, muito obrigado meus gentes